A Embaixada Japão e Timor-Leste continua a apoio ao Governo Rodiradia Nutrição Balabaric. A Embaixada Japão e Timor-Leste realiza o lançamento do Projeto 2º Rodiradia Labaric na Nutrição e o Rússia Raça e Rendimento Inansiranian. A NB se implementa a Rússia ONG PARSEC. A Diretora Nacional PARSEC e Timor-Leste informa que o Projeto 2º Organização Não-Governamental Internacional se continua a implementar a MAUBIC, GLENO, NOAELEU, NUNENVOR, VETAN, INANFETO, LIMANULU, onde a Saia Rendimento, a DIA Nutrição e a IDAC na Família. Primeiro, o conhecimento. No segundo, a condição econômica. No terceiro, o idane precisa de um tempo. Ato retém a mudança. No Iratinan 2019 até 2022, a minha vida é a conhecimento. Quando a manutrição vai inanfetonsira, liriu, liriu, si, merenda escolar, fornecedor sira e reverenda escolar. No amihare, sira, contente, teves. Ato ratene, informação neve que sira, durante a ratene. No, iha duni, hakarak, ato prática, iha idade a que niñeo malaram. Mas, a mim, haremos, iha, dificuldade, mas que sira, iha, conhecimento, no, iha, hakarak, ato utiliza sira, niña, matenec, mai ve, patida ato, saporta sira, para que la iha, liriu, osan. Por exemplo, hakarak, fó, iha, baranço, iha, sira, niña, oan, mai ve, buka, proteína, animar, iha, sira, niña, quintala, iha, tem que ser sosa. Mas, ato sosa, lor, lor, loro, ne, susar. Ida nem a, 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 sanfar, no, fari, a, tu, desenvolve, tan, projeito, ida, agora, da, amihalo. O Ministério da Saúde, o Embaixador do Japão e o Timor-Leste, continua o projeto que refere ao município de Rotú, onde melhora o conhecimento e na cirânia, o ensarra a nutrição para a barra que será. A contribuição da economia dia, faremos a economia da família. E a contribuição reduz a mortalidade de ina, mortalidade de bebê, faremos a economia da família. Também damos papel no nosso ensino e ainda mesmo durante a vida de apoio ao município de Rotú, pertinente de tempos. A Antisatora Mata, em nome do Ministério da Saúde, agradeço ao Governo do Japão, Sr. Embaixador, Vice ou Deputado do Embaixador do Embaixador, Senhora Diretora, de Ingenieria do Parcí, não é entidade que o todo devem curar, ter apoio, cooperar, colaborar com o Ministério da Saúde para depois alinar o área de prioridade para o Ministério da Saúde, e, por isso, a gente vai responder aos problemas da saúde pública no nosso estado, ele vai ter malnutrição, e ainda, o nosso trabalho, continua o nosso trabalho, e espero que o programa seja lá. Embaixador Japão e Timor-Leste promete continuar a apoio ao governo e a manutrição é um obstáculo para a nação timor-leste. A manutrição é um obstáculo para que possam melhorar a nutrição e outras condições de vivência. A manutrição é um obstáculo para que possam melhorar a nutrição e outras condições de vivência.